Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Mais um vídeo de review para auxiliar quem passa por aqui e conhecer os livros em detalhes. Se você busca um review específico, coloque no campo busca o nome do livro mais o nome do canal e se eu já fiz, ele aparece para vocês. Aqui na descrição eu sempre deixo um link para a compra do livro apresentado e também um link para a minha lista de desejos, para que vocês possam ver quais livros eu estou namorando. Eu gosto muito de conteúdos de super-heróis e todo este universo. Amo ir ao cinema para consumir conteúdo desta ordem e fiquei muito feliz que uma editora nacional lançou este livro que me surpreendeu bastante pela qualidade. Então eu queria fazer muito este review, ele tem um tamanho ótimo, é um pouco maior que uma folha 4, a impressão está muito caprichada, o preço é super acessível, capinha flexível, internamente folha branca lisa, acredito que algo em torno de 90 gramas. Cada personagem vem acompanhado de uma pequena descrição, então isso auxilia muito caso eu não reconheça algum personagem na hora de colorir. Eu posso fazer uma pesquisa no Google, porque eu consigo identificar através da pequena descrição quem é e até se eu quero buscar uma inspiração para colorir, quais cores compõem o figurino. Então eu achei bem legal que venha acompanhado dessa pequena descrição e realmente ela é pequena, ela não atrapalha a ilustração, ela ocupa pouco espaço, então isso também gostei bastante, porque muitas vezes tem descrições que são grandes e acabam atrapalhando no colorido. Mas estas aqui estão muito discretas, inclusive se eu quiser, eu tenho a possibilidade até de cobrir. E como a temática é Liga da Justiça, ele traz tanto os heróis como os vilões. São 64 ilustrações muito bonitas que sempre trazem um cenário bem típico das histórias em quadrinho, o que torna a obra ainda mais especial. Tchau, tchau. Eu realmente gostei muito deste livro. Comprei ele no escuro, porque ainda não tinha visto nenhum review, mas foi uma ótima escolha. Me contem qual o personagem preferido de vocês. Eu sou fã da Mulher Maravilha. Deixem nos comentários a hashtag Liga da Justiça, para eu saber quem assistiu até o final e marcar com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.